Fala família, tudo bom? Eu queria compartilhar com vocês um pedaço da minha vida, um pedaço do meu trabalho com a remota. Pra quem não sabe, eu tenho três empregos. Como pai do Cris, eu trabalho numa empresa de tecnologia, uma empresa que produz softwares médicos, e eu trabalho com ensino, treinamento à distância. E também sou músico, trabalho nos finais de semana, casamento, formatura, bares, casas de show, e trabalho com a remota, já há alguns anos, e somos todos músicos experientes, já de muitos anos, todo mundo aí com muitos anos de estrada. E eu queria começar a compartilhar com vocês, visto que alguns inscritos sabem pelo Instagram, então me sigam lá no Instagram também, quem me segue lá no Instagram sabe dos vídeos que eu posto, de ensaio, alguns shows, mas eu nunca associei isso ao canal. Nunca falei muito nem do meu trabalho lá na empresa, de software, software médico, de tecnologia, nem do meu trabalho como músico. Então eu agora vou começar a fazer vídeos no formato vlog mesmo, pra mostrar pra vocês o meu dia a dia, sem tirar os vídeos diários do nosso assunto principal aqui no canal, que é motociclismo. Mas eu vou colocar um drops aí, umas pilas do meu dia a dia lá na empresa, do meu dia a dia nos ensaios, nos shows, então vou fazer um drops, eu não digo diário, não vou promover isso, mas pelo menos aí umas duas a três vezes por semana, no horário das 18 horas, e eu vou liberar alguns vídeos aí, pra vocês verem o meu dia a dia, meu trabalho, como é que é, como é que é a vida de músico, como é a vida no trabalho convencional, e eu vou começar a soltar hoje, né, vocês vão acompanhar aí uma série de, a partir de hoje, vocês vão acompanhar uma série de vídeos que nós gravamos no estúdio, né, foram ensaios, e a gente, eu coloquei a GoPro lá, e a gente gravou algumas músicas que a gente trabalha no repertório da gente, pra casamento, pra formatura, e aí se você, meu inscrito, do Brasil inteiro, quiser contratar a gente pra fazer show, a gente vai pra qualquer lugar do país, né, pra fazer show, não tem problema, a gente, a gente vai sim, eu vou deixar todos os contatos da banda, inclusive, peço pra vocês, se inscrevam no canal da banda, poxa, se inscrevam no canal da banda remota, é, o canal é pequenininho, a gente começou, tem pouco tempo a postar vídeo, e vocês vão acabar acompanhando aí, a ideia não é monetização, até porque, é, são covers, né, então não dá monetização, mas é divulgar o trabalho mesmo, e quem sabe até tocar na sua cidade, tocar na sua festa, você me conhecer através da banda, então se você conhece aí uma empresa, alguém, quem quiser contratar o show, tá aqui, o contato, da banda remota, vai falar com o nosso produtor, Betão, é, e, e ele vai resolver tudo, e a gente vai pra ir tocar sim, tá, então acompanha aí, mais um vídeo, dos vários, né, um vídeo dos vários, o primeiro dos vários, dos ensaios, e do meu dia a dia, do meu trabalho, fora, o motovlog, tá bom, beijão, e do meu trabalho, e do meu trabalho, o tempo, o motovlogu, o motovlogu, o motovlogu! o motovlogu! Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.